Sim senhoras e senhores, voltamos novamente para a Copa de 2022 para tentar o Hexa de novo, só que dessa vez cara, a gente já desistiu de controlar a seleção inteira, hoje vamos controlar apenas o Neymar Júnior e vamos tentar ir a partir das quartas onde fomos eliminados pela Croácia, tentar seguir em frente e levar esse Hexa de uma vez por todas, será que hoje vai dar bom? Bora pra cima! E essa era a escalação da seleção brasileira que o Neymar jogava como meia atacante e vamos tentar chegar um pouco mais a frente para de repente aparecer como elemento surpresa, desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e para você que curte essa série jogando, voltando Copas Antigas, dá uma cumprida na playlist Experimentos que tem a Copa de 98, tem a de 2006, 2010, 2014, 2018 E a de 2022 também controlando o time todo e outros detalhes, sendo até mesmo goleiro nas Copas de 2014 e 2022 Vamos lá aqui mano, tá insano hoje com o garoto Ney, vai correndo pra tudo quanto é canto, tenta aparecer aí o Ney, é hora de ir pra cima hein, marcação, dá uma apertada, ele faz uma gingada, toca no Rafinha, voltou com a gente, aí boa abertura, vamos lá Vini, rolou pro Neymar, chegou, solta uma pedrada, bota o goleiro croata trabalhando E a gente tá mostrando que sim, queremos jogo, a Copa do Mundo com o placar aí do Paulistão, vem Neymar na bola, levantou, tirou a defesa, pede de volta mano, manda essa, vai, no esquema Vamos, vamos Modric, tenta o elástico, penteou bonito, olha o Neymar, vai, bola no pombo não anda, não anda vai, o pombo tem que voar Aí é o que eu te falo mano, seleção brasileira fez isso na vida real, saiu jogando errado, entregou, passou a quita e se não fosse essa defesaça do Alisson, daria 1x0 pra eles Vem marcação do Brozovic, olha o que dá, Petkovic que fez o gol do empate, né, na prorrogação, tem bola ali na frente, tem bola na rede Ai, numa bola errada, começou com a gente Casemiro carregou, esticou pro Neymar, saiu na cara do goleiro, Neymar Júnior, Neymar Júnior Tem que tirar a camisa pra comemorar, é gol do Brasil, gol do empate, foi o inverso que aconteceu na vida real, né E os gols foram na prorrogação, Brasil sai com o Neymar na frente, a Croácia empata e agora tá dando o inverso Mas olha onde foi o Casemiro, zagueirão bugou, a gente não quer nem saber mano Na cara do goleiro, uma traulidada no canto alto Vamos ver se vai dar mais algum tempinho aí pra gente, né Neymar tomou realmente o amarelo por comemorar daquele jeito Agora a gente não pode comemorar mais, senão estaremos fora da próxima fase Se o Brasil chegar, né Aí, o que dizer, mano, o que dizer Cramaric vai lá e faz o segundo da Croácia aos 86 minutos Boa bola aí do Neymar pro Alex Telles, cruzamento Vai, vai, sobrou com a gente Tapinha de leve no pombo, devolve pombo na trave Perdeu a chance Tá lá dentro, mano, tá lá dentro, mano, tá lá dentro E não vamos comemorar tirando a camisa, pelo amor de Deus Já temos amarelo, Neymar Júnior Depois a bola da trave do Richardson, a gente pegando a sobra ali E funcionando Neymar tentou o drible, eu tentei, né Perdi, o Alex Telles tocou Aí a gente partiu Achamos espaço, mano Quadrado e X foi tirando os dois marcadores Conseguimos um empate Vamos lá pra prorrogação O Tite não mexe no time, hein Vai, a mesma formação por enquanto Gabriel Martinelli Neymar pede, domina Oi, agredido o Neymar, hein Pelo capitão croata Cartão amarelo Uma cotovelada Ou uma simulação Ah, um tapa na cara, véi Realmente pegou Já estourou o tempo aqui O Neymar corre nos trancos e barrancos Vamos encarar de novo Ney, penteou Bateu, guardou Neymar, Neymar, Neymar De novo Já tinha estourado o tempo da prorrogação Juizão Provavelmente não ia dar um minuto Mas como estávamos no ataque Neymar Júnior O hat-trick, irmão O hat-trick, irmão Olha aí Estamos na Semi-pinais da Copa do Mundo Com uma virada incrível Na prorrogação Dá uma ligada Olha que incrível, véi A Argentina e Holanda Realmente foram para os pênaltis Na vida real E agora eles repetiram 7x6 para a Holanda E aí, para a Argentina E a Inglaterra tirou a França Portugal tirou Marrocos Aí os dois embaixo foram diferentes Da vida real Então temos Brasil e Argentina França e Portugal Inglaterra e Portugal, aliás Cara, não estou acreditando Imagina se isso fosse na vida real, mano Tivesse Brasil e Argentina Numa semifinal de Copa do Mundo Algo inédito Cara, que incrível que seria Mas bora lá Porque a gente quer vencer A gente quer chegar na final da Copa Vamos encostar Vamos lá Tem bola ali Ih, cara Está espaço, hein, mano Está espaço Olha a bola na frente Vai preparar para o chute Estou sozinho Manda, manda, manda Neymar, Neymar, Neymar Júnior E eu quase tirei a camisa, véi Deixa eu tomar um amarelo E a gente chegar na final A gente não joga Porque o Neymar vai estar com dois amarelos Vai estar fora da final Ou será que eles mudaram, né Porque se eu não me engano O regulamento zera os cartões aí Nas semifinais Mas eu não quero me arriscar, véi A Argentina já vem com o Marco Acunha, véi O Messi está esperando essa E a gente só está aqui no esqueminha para o contra Vamos, vamos, vamos Ah, errou, véi Timaria Tentou, é nossa Vamos, tira, cara Ô, Brasil Os caras estão tirando, né, véi Estão tirando a gente Porque não chuta a bola para frente Olha o Molina Cara, fecha Cadê o Messi, hein Messi está O Messi aparecendo ali Vou marcar ele Mas tomar cuidado para não tomar amarelo Isso, Ney Vamos, vamos Uma risca Olha o Messi Ah, eu queria driblar o Messi Vai terminar o primeiro tempo Juizão Acaba Isso, véi Vamos para a segunda etapa Com uma vantagem Gol do Neymar Vamos, vamos, mano O esquema é segurar essa bola no ataque Olha a bola que eu tentava, mano Se passasse ali Ia ser um show de lançamento Mas o goleirão já rifa para frente Ah, a Argentina está no desespero Aí Vini e Ney Vamos lá Vamos, Vini Vamos, Vini De novo Toma na frente Bola Para fazer Gabriel Jesus Pode acabar para as argentinadas aí Que estão secando o brasa Estamos na final da Copa do Mundo Gabriel Jesus Está belinha ali, véi A Argentina se mandou para o ataque, né Aí com certeza a gente teve extrema facilidade Nossa, mano De novo o Lautaro Martínez Lautaro Diminui A Argentina volta para o jogo 2x1, mano Falta pouco tempo aí para acabar o jogo O negócio mais do que nunca é fazer uma cera O que a Argentina sempre faz quando está vencendo o Brasil, né Vem, Vini Ah, toque no braço, mano Mas muito no braço Juizão deu sequência E olha o Papo Gomes Olha a Argentina Bola para o Lautaro Tira aí Não tirou Marquinhos, cara Tiago Silva Voltou para o Alisson Bate Rifa, rifa Vamos lá, Juizão Vamos lá Estamos na decisão da Copa do Mundo de 2022 E a Argentina no máximo vai tentar a disputa do terceiro lugar Nesse esquema Eles não levariam a Copa, né O tri mundial que eles ganharam E mais uma disputa de pênaltis aí para a Inglaterra e Portugal, hein Os ingleses vão para a decisão contra a gente E a Argentina e Portugal de CR7 e Messi na disputa do terceiro lugar Kingfax Stadium É a final aqui, mano Olha aí o Bruno Guimarães conversando com a galera Tem ali um perebão na testa do Antony, vai Aparentemente ele vai ser titular, mas está com a espinha maior que o olho do cara Vamos para a decisão que está maneiro Final da Copa do Mundo Bola rolando Com os logos do Paulistão 2023 Inglaterra está aí na frente, velho Vamos marcar Casemiro passou batido Aí o Saka também não domina Neymar Nossa, mano Eu ia tocar para o juiz que está de amarelo Acabei que quando eu vi aí eu já perdi a jogada Tem ali na frente Olha o Sterling Caraca, velho Não é o Sterling, é o Rashford Aí o Ney Vamos, Ney Vamos Boa No Antony Estou contigo, Pedroca O Pedro está de titular, hein Olha a bola lançada do Neymar Para a chegada no chute de primeira do Bruno Guimarães Caraca, velho 43, quase 44 da primeira etapa Arnold, o tapa aí para o 26 Ele esperou a chegada do Rashford E que chute foi esse, mano Vamos então para o segundo tempo, velho É tudo ou nada Por enquanto o jogão está indo para a prorrogação E a Inglaterra está bem melhor que a gente Seguem ali no ataque, ó E o Brasil desde o início com o Tite está no neutro O time não vai para frente Luxor Tentou Rolou Ela para o Mason Mount Aí com o Saka bateu Colocado Que isso Que golaço, velho Que golaço Que curva O Saka meteu de canhota Vá caindo para o Brejo Bonitinha Por enquanto a gente está ficando com o vice, mano Inglaterra faz aos 10 10 da segunda etapa Aí vem Vini Vem Neymar Vai Vini Acelera Neymar está com muito gás A gente veio economizando para isso, ó Para precisar agora Vai para cima Um Tenta O Arnold é esperto, né, velho Ele não dá bote Boa Boa, Vini Recuperou Vamos dar opção aqui na esquerda Neymar já jogou muito pela esquerda Aqui na seleção ele já está um bom tempo como meia atacante Caprichou essa para o Pedro Rolou para trás Oh, meu Deus O Antony fez isso Ah, pelo amor de Deus Aí o Ney Vamos, tranquilo, Pedro Dá opção, Ney Domina Já toca A abertura para o Antony Vamos se mandar para a área Quem sabe o cruzamento O Ney pede bola para ele Nossa O Hans dele antes Brasil total no ataque Olha o Neymar para o Pedro Perdeu Pedro Perdeu a chance do jogo para o Brasil, mano Está todo mundo se mandando Olha onde está o zagueiro Marquinhos, cara Aí a gente tinha o Antony Tinha o Bruno Guimarães E tinha o Pedro O Pedro perde Neymar esticou ela para o Antony Do Antony para o zagueiro Marquinhos Estou na área Rolou para o Neymar Milagre Milagre do Hans dele Ave Maria, mano Olha só a bola que a gente teve Marquinhos tocou certinho Aí Ele defendeu, cara Ele defendeu Acabou o sonho de uma forma trágica Teve escanteio para o Brasil A gente perdeu a bola ali, ó O Alisson estava no ataque Aí o Saka viu E não conquistamos a Copa do Mundo, cara A gente teve a bola do empate com o Neymar A gente teve ela com o Pedro também Mas é isso, né Aqui não tem reset, mano A gente vai ter que remar de novo Para buscar esse Hexa Que é dolorido Sempre tem uma tragédia nessa nossa série, mano Voltando em Copas Já vencemos algumas Está sobrando ali Olha, até assim, mano Teve mais um ataque E o Bruno Guimarães Perdeu com o gol aberto Fim de papo A gente fica com o vice da Copa Tamo junto sempre, mano Confira os outros experimentos Assistam os dois vídeos da tela Tenho certeza que vocês vão curtir